Fala galera, Martins da Hora, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom tropa, continuando o vídeo de ontem, né galera? Como eu falei pra vocês, eu ia usar a estratégia do Fala... Fala pro Platinovas, galera, reclamar do jogo e falar pro Platinovas Que eu ia sair do seu drogaria e entrar no seu drogar oficial, né bem? Ia começar ontem, né, no caso Mas isso foi uma mentira que eu contei, né tropa? O Platinovas ficava off, né tropa? E foi o que aconteceu, bem aqui, o Platinovas foi dar uma dormidinha O problema é que ele foi dormir demais, né bem? Eu voltei aqui na base e ele continua dormindo Ah, vamos começar a beber a pomba então Ah, beleza! Cuidado viu Platinova, vai explodir Platinovas, falei pro Platinovas, né galera? Eu falei assim, Platinovas, eu vou dormir um pouco, tá? Vou parar de gastar luz na sua base Não dá pra raidar lá, porque tava um lag muito desgramado na base dele, tropa Muito lag mesmo Mas não tem, é, é, bomba óleo tem que raidar na dinamite, tropa Olha que merda Ah, bamba! Cuidado que eu já trouxe as bombas Eu trouxe as bombas óleo Quer dizer, eu trouxe a dinamite a mais, porque pra mim tava tudo de ferro aqui, né galera? Não sabia que tava de pedra por dentro Ah, bamba! Eu jurava que a única parede de pedra que teria seria de fora aqui, né? Porque eu roquetei aqui, galera Daí ele, ele upou, né? Só que pra mim ele tinha upado por dentro Só tem ele aqui no report Se eu achar ele na base não posso me matar Porque se eu matar ele aqui já vai vir o mapa inteiro pra cá pra dar counter-hide Meu, vai mais uma ainda Não, vai mais uma não Vai no lance Ah, lance! Ah, lance! Explodiu, boa! Ah, e agora lá tá de ferro Não dá pra voltar na base e fabricar bomba óleo, galera? Porque senão vai demorar demais, né? O cara pode ficar online a qualquer momento E aí não dá pra raidar, né? A bomba aqui não vai Oh, meu Deus do céu É o leste do leste, né? Ah, bamba! Platino! Ih, já quebrou tudo Ah, é tipo um muro isso daqui, tropa, ó É uma base dessa aqui É difícil, galera, pra raidar online, ó Porque tem a fundação alta, tropa Que é o que te atrapalha, né? Pra você raidar, galera Isso aqui é uma estratégia muito boa, viu, galera? Pra poder segurar a raid da base, ó É igual eu faço, tropa Você faz a fundação da base baixa Depois você dá um... Ou então você faz a fundação alta da base também Dá um espaço de uma fundação baixa Ó, a bomba! E aí você faz a outra camada pro lado de fora, galera Ou então um muro, né? No caso, com fundação alta também Por quê, galera? Porque daí o cara, quando entrar nessa base Pra colocar a bomba Ele vai ter que dar aquele bugzinho, né, galera? Aquele legzinho Vai, a bomba não vai, não, tropa, ó Dá aquele legzinho, né, galera? De subir na fundação E aí o cara, enquanto o cara tá subindo na fundação Dá tempo de você matar o cara E o cara não consegue atirar em você Porque ele vai tá subindo, né, tropa? Pulando na fundação E se você colocar o rastreador de 12 Enquanto o cara sobe na fundação Quando ele apontar a cabeça ali Ah, bamba! Oxe, não vai explodir, não? Ah, essas bombas tudo bugadas, tropa É, então quando o cara apontar a cabeça Igual aqui, galera, ó Vamos fazer quando eu tô subindo na fundação Apontou a cabeça O rastreadorzinho já arregaça o cara Então o cara já nasce morrendo já Aí é aquele negócio, né? Se ele tentar pular, ó Até pra colocar as bombas Tá bug, tropa? E aí isso não é questão do servidor não, tá? Ah, esses bugs de bomba aí, ó Ah, bamba! Esse bug de bomba E veio depois Daquela atualização, tropa Que veio o robô Aqui esse negócio lá Mas não se preocupa não, Platinovist E as bombas ainda bugou ainda por cima Não se preocupa não, viu, Platinovist? Se você acha que o jogo entra de manutenção Quarta-feira, Platinovist Pra arrumar o bug Provavelmente é porque você é novo no jogo, né? Não sabe o que é o last ainda Mas não se preocupa não, Platinovist Vai jogando aí Que logo você vai se familiarizar com o jogo Aí você vai entender o porquê Que de toda parte Que de toda parte Que eu vou ter Que não é assim Ah, bamba! Beleza? Mas igual eu falei pra vocês No vídeo anterior, galera Ó, agora ficou escuro Que nem bem escuro mesmo, viu? E tá aumentado o brilho No máximo do vídeo aí, ó Até aqui não dá pra colocar a bomba Gente do céu O que que vai ser desse last, tropa? É como eu tava pra construir o vídeo de ontem, galera Isso aí é só lançar outro jogo Meu Deus, foi um toido, mano A gente tá fazendo isso daí com o jogo, galera É porque não tem concorrência, tá? Na hora que tiver concorrência, tropa Eles vão fazer de tudo Que a galera vai começar a sair do jogo E aí eles vão começar a perder dinheiro, né, tropa? E eles se preocupam muito com o dinheiro desse jogo E aí eles vão começar a perder dinheiro, né, tropa? Perder jogadores, players Aí como eu falei pra vocês Esse jogo aqui, galera Não tem como mais arrumar Deixar ele de um jeito que dê pra jogar Pra se divertir Não tem como mais, tropa E aí o que provavelmente eles vão fazer Vai ser lançar uma versão, é... Nova, né, de less Uma versão que não tem essas skins Que não tenha carro, helicóptero, planador Essas coisas aí, né, tropa? Provavelmente é isso que eles vão fazer Beleza? Caramba! Mas, cara, não quebrou ainda Olha, não tem bomba Olha, vai dinamite novo Acabou a bala de lança também Ah, lança Será que faz luxo não é não, velho? Que tem muito luxo lá na base ainda Deve ter quase Um K de explosivo ainda Fora as pólvora que tem nas fortes Dá pra fazer já Beleza? Ah, começou a lagar de novo Agora esse aqui já é do servidor Ah, bamba! Oxe! Dois mil anos depois Boa, quebrou-se Já era Pra esse negócio você pode ficar online Ó Meu, duas horas depois Olha isso Olha isso, galera Eu quebrei a porta já, ó Vai pra ali, ó Tá vendo? Isso que é o delay, tropa Por isso que você morre atrás das coisas, galera Isso aqui é um problema que tem muito Em questão de Android, tá? O iPhone é muito difícil acontecer isso, tropa É isso que eu falo pra vocês Que a vez o cara te mata atrás da fundação Alguma coisa assim Não é porque o cara é hacker No servidor oficial que eu falo, tá, tropa? Não é porque o cara é hacker Porque no iPhone, galera O processador dele é muito melhor, galera Do que o Android Não sei se ele seja um Android aí Daquele da NASA, né, bem? Aí é outra vida Mas igual esse meu aqui mesmo É um Poco X3 Pro, tropa É uma porcaria de celular, galera Na verdade é um celular bom, né? Mas pra jogar o jogo não dá, galera Pra jogar Lash não dá Poco X3... Esse qualquer celular, na verdade Poderia jogar até Rush, né? Se fosse igual ao computador Daria pra você jogar Rush Que é um jogo mega super pesado Mas Lash, esquece, tropa Não dá Tem que ser um celular de... De outro planeta O que eu acho mais estranho nesse jogo É a questão de esquentar, né? O celular esquenta tanto Que meu Deus Só tem hora que você não consegue segurar o celular, tropa Aí se... Ó, tem até arrastador 556 Ah, acho que ele ia colocar no teto Que eu quebrei lá Ele deve ter saído meio rápido, galera Deve ter saído pra fazer alguma coisa E já ia voltar Porém que quando voltar Já não ia entrar, né? Pra aqui Já acordou na praia hoje Pra T-9 Foi isso aí Pra tomar café, Platino Agora toma café lá na praia, viu? Aproveita e toma a agulha amarela, bem Foi isso aí, tropa Chegando já Final do ano, gente, hein, Platinovski E você, bem? O que você vai fazer no final de ano? Platinovski Vai ficar em casa jogando, bem? Vai viajar, Platinovski O que você vai fazer, hein? Eu não sei o que eu vou fazer E também não vou lembrar O que eu vou fazer, né, tropa? Porque já sabe, né, bem? Aquela agulha amarela Que faz você esquecer as coisas, Platinovski Tem que beber até cair, né? Que se fosse pra ficar em pé A gente ficava Sem beber a agulha amarela, né, Platinovski? Que não é remédio, bem? É pra ficar ruim mesmo Brincadeira, viu, Platinovski? Mentira, não é brincadeira, não Olha, duas horas depois que eu quebrei o baú E o que foi quebrar? Olha a minha C4 aqui Boa, Platinovski Muito obrigado Tamo junto, nós Bom, pelo menos a C4 Já recuperei, galera Bom, tropa Tive que cortar o vídeo Porque começou um lag do caramba ali, galera Um atraso, né? Um delay Aí fica ruim porque o áudio do jogo Fica atrasado Você quebra as coisas Duas horas depois que aparece Que você quebrou Aí tive que parar Ah, esse aqui é o lootzinho Que eu deixei separar, galera Arma mais fraca Eu deixei cair tudo no chão Deixei sumir tudo Ó, tem mais um bagulho aqui ainda A munição antiveículo Eu tenho que aprender essa munição O negócio de carregar Roupa de energia Eu já aprendi O refinador de energia Também já aprendi Ó, mas tem que fazer outro explosivo Nossa senhora, Platinovski? Isso daqui eu não tinha olhado ainda não, galera Bom, tropa Eu vou juntar esse loot todo aqui Vou esperar amanhecer Pra mostrar pra vocês Todo o loot que eu vou levar, né? Que isso daqui A maioria eu vou jogar tudo fora, galera SMG, arma M4, QBZ Essas armas eu vou jogar tudo fora Eu não uso, galera Somente eu escolho Como eu falei pra vocês, tropa Eu sempre escolho um tipo de arma Porque eu só uso o ratador 762, né, tropa? Daí eu pego arma Só que usa munição 762 Que daí eu faço só um tipo de munição Não fico deixando munição de 12 Munição de 556 Munição de SMG Munição de 12 lá na base Bom, galera Levei o loot todo já pra base Tinha que esperar amanhecer Tinha que relogar o jogo também Mas não adiantou muita coisa Vou ir pra logo essa torre aqui Vou pegar o loot da mesa que tinha esquecido Tem uns loot do Platinum também Que eu tinha matado os caras aqui Eu peguei e guardei aqui também Esqueci de levar pra base Bom, agora é só o ipa esse daqui É, ó Duas horas depois quebra a fundação e aparece É bug, né? Aí como é que vai ride online? Não tem como, né, Pratinovski? Aí você mata o cara E depois você descobre que já tinha morrido Olha isso Ih, virou farela, né, Pratinovski? Virou farelinha a barra do Platinum Bom, mas então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Amanhã tem mais ride, velho E agora a gente vai ridear uma base grande, né, Pratinovski? Tanta ride online, né, troco? Fazer aquele PVP pensando pra vocês E o vídeo vai ficando por aqui Tamo junto nós Valeu e tchau, obrigado Foi isso Se inscreve no canal, Platinum Deixa o like Tchau Tchau